Olá pessoal, hoje nós vamos falar de odontologia veterinária, os princípios básicos. Muito importante que a gente entenda um pouco sobre anatomia. O auxiliar veterinário tem que entender alguma coisa, mas não vai se aprofundar muito. Isso aqui na verdade é uma especialização da área da veterinária e nós precisamos de cada dia mais estudar um pouco sobre a boca. A gente tem aí muitos probleminhas com tartar, com outras coisas e nós vamos aproveitar para a gente falar um pouco sobre isso. A gente vai falar aqui, a gente está mostrando aqui na tela, um cachorrinho com a troca de dente e o nenenzinho sentado junto. Na verdade tem alguma coisa relacionada, que o cachorrinho troca de dente entre 4 meses e 7 meses de idade, normalmente nesse período de 4, 8 meses no máximo. Os cachorros de porte grandes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tem muito a ver com a criança. A criança, eu não sou perito nisso, mas uma criança troca de dente em torno de um ano mais ou menos, um ano e pouco, não sei quando que começa mesmo. Um animaizinho dos cães é entre 4 meses e 8 meses de idade no máximo, tá? É um período onde que tem que trocar. São os dentes descidos. O que são os dentes descidos? Os dentes de leite. Os dentes de leite são os dentes que vão cair e vão nascer novos dentes que são fixos para o resto da vida. Então, na verdade, a gente tem muito para falar sobre isso porque existe um todo um cuidado. Por exemplo, a gente orienta o proprietário a escovar os dentes dos cachorrinhos, mas escovar os dentes dos cachorrinhos antes de 4 meses de idade ou 5 meses não vai adiantar muito, porque esses dentes vão cair, pode ser que você faça isso com condicionamento, mas, na verdade, esses dentes vão cair e eles vão nascer outros dentes. Então, no inicial, a escovação deveria ser após os 4 meses de idade, para que você tenha um animalzinho saudável. Nós vamos orientar aí como fazer essa escovação e como deve ser feito. Muita gente não sabe que esses dentes são descidos. Muitas gente me ligam e falam, meu quer dentinho, apareceu um dente aqui no chão, na minha casa. Eu falo, está normal, é isso mesmo, eles vão trocar de dente. E é importante a gente ressaltar também que esses dentes descidos, caso eles não venham a ser substituídos pelos dentes permanentes, até um ano, um ano e dois meses, um ano e meio, é necessário que leve o veterinário para tirar, porque eles vão atrapalhar cada dentário o resto da vida. Então, é muito importante pensar nisso também, os ciclos dos dentes. Vocês vão ver aí nessa tabelinha que são diferentes. Os incisivos são 3 a 5 semanas. Os caninos, 3 a 4 semanas. O pré-molares, 3 a 12 semanas. E os molares, de 5 a 7 meses. E aí depois vem lá os dentes definitivos, que são 4 a 5 meses. De 4 a 6 meses, os caninos. E os pré-molares, de 5 a 6 meses. E depois vem os molares, que vão aparecer entre 5 e 7 meses. Primeiro, aparecimento dos inferiores. Então, na verdade, essa tabelinha ficou só para vocês aprenderem um pouco. Quem conheceu um pouco, a partir de 4 meses, os dentes vão ser substituídos. Melhor aprendizado entre 4 meses e 1 ano de idade. Porque, na verdade, esse melhor aprendizado, gente, é que o animalzinho é um aprendizado mesmo melhor. O animal, ele condiciona, ele não é inteligente. Mas ele condiciona muito bem as coisas. Então, vem cachorrinhos que são muito inteligentes. E eles vão realmente aprender. O aprendizado deles é entre 4 meses e 1 ano de idade. 1 ano e meio. Na verdade, tem cadeia de cachorro que até 1 ano e meio aprende muito. Então, se for fazer um adestramento, e a escovação é um adestramento, não deixa de ser um adestramento, é um ensinamento, você vai ter que fazer ele de 4 meses até 1 ano para ele aprender. Depois, ele só recondiciona as coisas. Então, se você ensinar entre 1 ano e 1 ano e meio, até 1 ano e meio dá, tá, gente? Ele vai aprender muito. Isso é um cuidado específico para ensinar. Não vai fazendo, colocando a escova na boca do cachorrinho, sem mais nem menos, porque ela não vai querer. Nós vamos falar um pouco sobre tártaro, gente, porque tártaro, na verdade, 90% dos problemas causados em cães é o tártaro, né? Então, o que causa o tártaro, na verdade? O tártaro do cachorrinho é a formação, é uma placa bacteriana formada pelo acúmulo de alimentos nos dentes dos cães e gatos. O que é que mais causa tártaro no animaizinho? É a alimentação desbalanceada. É lógico que algumas raças tem predisposição, por exemplo, o Yorkshire é uma raça que tem muito tártaro, que tem muito tártaro, ele tem uma predisposição para ter tártaro, e em algumas raças você vai ter que fazer essa limpeza de tártaro com mais acididade. Como que a gente faz? E quanto que é o tempo que eu posso pensar em fazer uma limpeza de tártaro? A partir de dois anos. Dependendo do animalzinho, às vezes até com dois anos é necessário fazer a limpeza de tártaro. Isso é um pouco individual também, não é só de raça para raça, mas alguns cachorros apresentam o tártaro mais cedo e outros, às vezes, apresentam o tártaro mais tardiamente. O cão de porte grande, por exemplo, ele não tem, às vezes, vai até cinco, seis, sete, oito anos sem ter tártaro. Por quê? Porque ele come muita coisa, ração de pele grande, ele come, às vezes, os ossos específicos para isso, então ele tem menos tártaro, tem uma tendência de ter menos tártaro do que o cachorro de porte pequeno. Os chitos, os uapchares, cachorros bracocefálicos, eles têm uma tendência, os bracocefálicos são uma carinha chata, a gente vai falar muito sobre isso, na aula de sinofilia nós vamos falar sobre isso, é um cachorro que tem uma tendência de ter mais tártaro que o normal. O tártaro é um dos problemas mais graves que nós temos hoje na veterinária e que ele causa vários distúrbios, ele vai causar aí não só a gengivite, que é o problema mais certo, que é diretamente tocado ali, mas também vai causar insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória, insuficiência renal, insuficiência hepática, então é uma tendência muito grande dos cachorrinhos apresentarem tártaro e esse tártaro tirar até a longevidade, diminuir a longevidade do animal. O que é a longevidade? É o tempo de vida útil do animal, o tempo que o animal vai viver. No cachorro que tem muito tártaro, vão ter problemas mais sérios, não só com a gengiva, com o tártaro em si, o mau cheiro, o que a gente chama, na verdade, o hálito no cachorro, a gente chama de halitose, que é, essa halitose é um mau cheiro. Normalmente, os proprietários nos procuram para fazer essa limpeza de tártaro por causa do mau hálito. O mau hálito nem sempre é o mais importante, que a gente chama de halitose no cachorro. A gente usa hoje, para fazer essa limpeza de tártaro, a gente usa o extrator de tártaro, o ultrassom, é uma coisa simples, relativamente simples, mas deve ser feito, às vezes feito até anualmente. A gente tem muito tártaro mesmo, quando eu já tenho uma experiência longa, eu tiro esse tártaro quase todo, com esse extrator aqui, isso aqui é um boticão, arrancar a dente. Eu fiz isso aqui, eu tirei basicamente o tártaro todo. Entendeu? Então eu venho cá, vou nos dentinhos aqui, e vou tirando o excesso de tártaro. Corre risco de soltar a dente? Não, se tiver podre, vai correr o risco. Vem cá, vou tirando o tártaro aqui, o excesso. Basicamente, eu tirei aqui mais de 80% do tártaro que está nela, que eu tirei só com essa boticão aqui. O resto, a gente faz com o extrator de tártaro. Ligou na energia elétrica, pisou aqui, ele esquenta, por isso tem que ter água, tá gente? pra esfriar, porque na verdade ele esquenta, se você botar, não colocar água, ele esquenta a pontinha aqui, então não vai dar um incômodo pro animalzinho. Mas não tem incômodo nenhum, se tiver no dente, não dói nada. Olha aqui. Tudo vai saindo aqui, tá vendo? É só o acabamento, né? É, é basicamente o acabamento, basicamente. não é simples? Não é simples? Precisa aqui, é só ter paciência, eu não tenho, eu normalmente eu faço uma limpeza geral primeiro, como eu não quero anestesiar o animal mais, eu faço uma limpeza geral, total, depois vem aqui, pega os detalhinhos. vou deixar o detalhezinho pra minha amiga aqui, que ela é mais detalhinho. Você pode fazer aquela abertura de boca com a seringa? É, pode fazer lá. O abridor de boca pode pegar a seringa aí, né? Aqui, tá vendo o dente aqui de trás? Eu vou limpando ele todo aqui, ó, com... Não é um negócio relativamente simples, vocês são mulheres que fazem isso melhor do que a gente. Mais delicada, mais delicada, mais caprichosa. Aqui, tá vendo? Você abriu, não fica mais fácil de você fazer? Quando você bota o abridor aqui, vamos lá. Vem aqui, ó. Aqui, gente, tem que entrar aqui, além de você fazer aqui, você pode entrar debaixo da gengiva aqui, tá? Deixa eu aumentar a potência aqui um pouquinho. Potência mais. Você pode tirar debaixo da gengiva, você tem que tirar o tato que está debaixo da gengiva, que viu o tato? Às vezes a maioria daí ele está debaixo da gengiva. Pega esse detalhezinho aqui, ó, eu gosto de fazer o negócio 100%. Não me deixa o tato aqui, daqui dá para você fazer lá de dentro, ó, porque abriu a boca aqui agora. uma das coisas que você não deve fazer é deixar o proprietário participar disso, que ele vai se sentir, achar que está fazendo covadia com o cachorro em Deus. A verdade é que essa aqui é a tatadinha da Melissa, tatadinha, e está fazendo um benefício grande para ela. na verdade, a limpeza de tártaro é um benefício muito grande. Essa cachorra pode viver com a limpeza de tártaro, essa consegue você fazer ela viver mais uns, pelo menos uns dois anos a mais, por fazer a limpeza de tártaro. Alguns cachorros têm que ser feitos até anualmente, porque algum acúmulo de tártaro é uma coisa que pode causar vários danos aos proprietários. A gente pode, nesse período aí, a gente pode ensinar os animaizinhos, né, com técnico de concessionamento para escovação. Como é que se faz normalmente? Eu aconselho sempre, 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 a nunca escovar o dente do cachorro no chão, a nunca escovar os dentes do cachorro em cima do sofá, então tem que já, desde pequenininho de filhotinho ali, com os quatro meses, cinco meses, já comece a escovar, e tem que fazer daqui a momento, um momento agradável. Condicionar um animalzinho tem que ser com um condicionamento adequado, com um condicionamento bom. Então, na verdade, assim, tudo que for agradável para ele. Você vai pegar o cachorrinho no começo, vai escovar os dentes, você não vai pegar uma escova e passar, escovar os dentes, é a primeira vez que ele não vai aceitar isso. Então, como é que você começa? Você pode usar uma pasta de dente adequada, o ideal é usar uma pasta de dente boa, aí você vai avaliar de acordo com o preço, uma pasta de dente ruim custa, e hoje, em torno de 15 a 20 reais, uma pasta de dente boa, vai custar acima de 100 reais, mais ou menos em torno de 80 a 150 reais, uma pasta boa. Mas também, gente, dá para escovar o dente quase que um ano, então não é tão caro assim, porque, na verdade, ela dura muito tempo. De quanto e quanto tempo você deve escovar o dente? Eu, pessoalmente, assim, não tenho para falar uma data precisa, mas dependendo da raça, você deve escovar até a dologia, e dependendo da raça, você pode escovar duas, três vezes por semana. Normalmente, no pet shop, quando vem tomar o banho, o pessoal do pet shop já escova os dentes da banheira, então é uma boa coisa é usar essas pastas de dente na hora do banho. Hoje, a gente tem vários outros produtos para colocar dentro do banho de tosa, para poder fazer isso na hora do banho de tosa, mas ajuda a limpeza desde aquele momento. Mas como que a gente começa e inicia o condicionamento? Pega o cachorrinho, começa a usar, pode ser até o dedo mesmo, com a pasta de dente que seja palatável, e chama ele e fala, vem com a mamãe escolher escovar os dentinhos. E ali, logo em seguida, após terminar aquele manuseio ali, dá um petiscozinho para eles, examam o petisco, porque os petiscos são fantásticos, e eles vão adorar. Então você dá um petisco, e se possível, um petisco já voltado para a manutenção do tártalo. Nós temos vários petiscos aí hoje que são voltados para a manutenção do tártalo, para evitar a tártalo. Então usa esse mesmo, compra aqueles que são específicos para isso, e dá ali um quarto, um petisco inteiro, não é um quarto, para ele ganhar um brinde. O animalzinho condiciona, né? Subiu na mesa, escovou os dentinhos, passou a parte de dente ali, deu o petisco, ele quer subir na mesa para ganhar o petisco, ele vai subir de novo para ganhar o petisco, ele vai subir de novo para ganhar o petisco. Então isso é muito importante a gente condicionar. Eu acho que assim, se você não tem uma mesa em casa adequada, faz em cima da mesa, da máquina de lavar, chama ele ali, já condiciona mais ou menos o horário, é bom que seja no mesmo horário, que seja uma parte de dente escuro. Então aí você começa escovando, às vezes passando o dedo só nos dentinhos da frente ali, e dá o petisco, dá outra vez, às vezes seguidas, você pode ser mais ousado, usar ali um dedalzinho, tem um dedalzinho que você pode usar para escovar os dentinhos, que é um direto para escova, usando sempre a pasta de dente adequada, os produtos para prevenir o táfio. Você pode usar ali, chaguantes bucais também, que ajudam muito na não formação do táfio. Você coloca na própria água, ele vai ingerindo e tomando ali, ao longo do decorrer do tempo, você pode usar ali. Então vamos ver como a gente voltar aqui na escovação. Então você começa pelo dedo, depois passa para o dedal, e depois começa, isso é um processo, que deve demorar de um a dois, três meses, você vai ensinando ele, e vai chegar um ponto que ele vai abrir a boca, eu já conheço animais que abrem a boca para escovar os dentes, porque ele está tão acondicionado ali, e a vontade dele de ganhar o petisco é tanta, que ele abre a boca para... Tem que ir conversando com ele, fazer um momento agradável, ele tem que gostar desse momento. Então é muito fácil você condicionar. Depois de condicionar, fica fácil. E também a gente condiciona. As literaturas falam que quando você faz o mesmo procedimento, mais de 45 dias, 40, 45 dias, você condiciona aquele momento que tem que fazer. Então também você condiciona que tem que escovar os dentinhos, e é uma coisa muito boa para o animalzinho você educá-lo e educá-lo você mesmo. E ali pode ter rotatividade, por exemplo, o marido pode fazer, a esposa pode fazer, os filhos podem fazer, mas tem que usar mais ou menos o mesmo procedimento para que o animal não estranhe aquilo ali. Os enxagantes bucais são bons, não resolvem o problema sozinho, e nós temos também rações adequadas, que vem com exofosfato de sódio. Então você pode usar, se o cachorro tiver muito com predisposição para tentar, pode usar essas rações que tem o exofosfato de sódio, que também vai ajudar. Eles falam muito que ossinhos, essas coisas, ajudam. Pode ajudar, mas não resolve o problema. Quando o tártaro está instalado, normalmente tem que tirar o tártaro primeiro para iniciar o processo de limpeza de tártaro. E eu pessoalmente acho que todo cachorro, em qualquer idade da vida, ele aprende a limpar tártaro, apesar que a idade melhora é entre quatro meses e um ano e meio. Mas ele acondiciona, porque se ele ganhar um petisco, ele vai condicionar isso. Isso é muito fácil de fazer, então o tártaro é muito importante. Então o que pode diminuir a incidência de tártaro ou causar mais tártaro? Ações peritizadas já são feitas de propósito para evitar o tártaro. A ração úmida causa muito o tártaro. Eu tinha um receio muito grande com a ração e uma ração úmida. Hoje eu até prescrevo, principalmente para gato, porque gato tem uma dificuldade grande de ingerir água, e talvez possa ser que o gato goste e melhore. Comida caseira, gente, é o que mais causa tártaro. Todas. E a comida caseira não é a que vai fazer mal para o cachorro naquele momento. Uma, que ele para de comer ração, ele desbalanceia a ração, e também ele vai causar vários outros problemas, ele vai parar de comer ração. O problema não é nem muita comida em si que você dá na hora. O problema mais grave é quando você começa a dar, ele vai condicionando, ele sabe que o bichinho não é inteligente, ele não é bobo, ele é inteligente, então ele vai diretamente às pessoas, e ali tem em casa, onde tem três, quatro pessoas que vão tomar café, e às vezes café em um horário diferente, e ele vai, todo mundo toma café. Se cada um der um pedacinho de miolo de pão, ou um pedacinho de pão de queijo, ele não vai comer o resto da alimentação. A gente sabe que os animaizinhos não têm a mesma necessidade de comer igual a gente tem. O ideal nosso é que a gente coma ração de três, três horas. Já os animais, eles têm uma necessidade de comer filhotes duas ou três ou quatro vezes, dependendo da idade. Normalmente quando está até ali por 60 dias, 70 dias, 80 dias, 90 dias, come quatro vezes, depois passa para três vezes, e depois só duas vezes. E o ideal é que esses horários sejam fixos, não deixem ração na vontade. Nós vamos falar isso na aula de nutrição. Mas o ideal é não deixar ração na vontade, deixar comer e tira, para que ele possa ir condicionando o horário certo dele alimentar. Agora aqui nós estamos falando das funções dos dentes. Eu não quero muito, assim, enfranhar muito nisso, né? Mas aqui a gente tem os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares, cada um tem sua função. Se vocês quiserem estudar um pouco a mais sobre isso, pode ir na internet, estudar um pouco, né? Para que a gente saiba. Aqui a gente está vendo aqui qual o motivo que ele serve. Os incisivos têm um lume afiado e servem para morder e cortar os alimentos. Já os caninos têm a ponta aguda, que servem para furar e rasgar os alimentos. Os pré-molares possuem uma superfície superior mais larga para esmagar e triturar o alimento. Os molares, graças à sua anatomia, são ideais para mastigar o alimento. Agora, os cachorrinhos, eles não mastigam muito o alimento, tá, gente? A tendência, normalmente, se você for olhar um cachorro comer, ele morde, ingere a ração quase que inteira, tá? É uma tendência. Então, se tiver vários cachorrinhos para comer, eles comem aquela ração sem mastigar quase nada, não é igual a gente. Mas o estômago do cachorro é muito resistente e ele faz esse papel. Então, a digestão começa na boca, com os dentes, com a saliva. Aqui a gente botou uma arcada dentária, só para vocês verem quantos dentes tem um cachorro, tanto na superior como na inferior. Fica fácil para vocês estudarem isso. Mas o mais importante de tudo, não é vocês decorarem em seguida, é vocês entenderem, né, que o cachorro, a arcada dentária dele é diferente da gente, precisa de alguns cuidados. Os cuidados básicos, o mais importante, é pensar no tártaro, avaliar aí, se ficou aqueles dentinhos premolares, se os dentinhos descidos, se eles desceram, estão lá fixos. Então, é importante, toda vez que o cachorro tiver, for em um conto, se você tiver condições de avaliar a boca dele, avalia a quantidade de tártaro, avalia se os dentes descidos já desceram, a idade dele. Uma grande parte das vezes dá para a gente avaliar a idade pela dentição, é tranquilo, eu não consigo, não é qualquer pessoa que faz isso, mas com o tempo você vai vendo que os cachorros mais novinhos ainda tem ali uns dentinhos clarinhos, veja ali os dentinhos e dá para saber um pouco a idade, se tem um ano, se tem cinco anos, se tem dez anos. Na avaliação clínica, também é importante avaliar a boca porque as vezes o cachorro está com problema renal e o problema está no tártaro, está lá na boca, então se não tirar esse tártaro não vai afetar o problema, não vai diminuir o problema, mesmo que você trate do rim, trata, 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 mas a causa primária normalmente é o tártaro. É importante que você vá lá e agende lá para o veterinário, o veterinário vai fazer a limpeza de tártaro e normalmente ele vai falar esse cachorro precisa fazer uma limpeza de tártaro pelo menos anual, lança lá no sistema, agenda, que você vai ajudar muito o veterinário, é para isso que nós estamos aqui, para criar pessoas que vão ajudar o veterinário em todas as situações de cada dia, do dia a dia. Um abraço, um prazer falar com vocês, que Deus abençoe, encontro vocês na próxima aula. e aí